A Operação Tapa-Buracos irá se expandir para vários outros bairros da cidade, segundo o Secretário de Obras da Prefeitura. Muitas melhorias também serão feitas em vários outros bairros, inclusive na Grota do Taquariu. Essa obra é de fundamental importância, não só para as comunidades próximas à Grota do Taquariu, mas também para toda a população de Unaí. Hoje aqui é o início da segunda etapa da Grota do Taquariu, que é o recapiamento de 35 vias públicas que dão acesso à Grota do Taquariu. Isso aqui faz parte do projeto inicial. Agora, assim que terminaram as chuvas, essa própria empresa vencedora desse processo licitatório, que é a Tamasa. Então ela continuará dentro da grota para fazer a parte alta da grota. Enfim, é uma obra fundamental e importante. Vamos concluir todo esse serviço, acredito, no mais tardar, eu acredito no mês de junho, no mais tardar julho, com toda a sua canalização pronta, com o calçadão, duas pistas de veículos, enfim, é uma obra importantíssima. Eloy, que é comerciante na rua, falou sobre as melhorias que estão sendo feitas na porta do seu comércio. A avenida estava um pouquinho a desejar em relação ao asfalto, estava muito buraco e às vezes pode até um pouquinho as motos, carros, certo? Em relação ao comércio, isso é muito bom, isso é benefício para a gente no começo. Vem embora, é um bom começo. É um bom começo, sim. Todo benefício que vem para o bairro é um bom começo. É referente à grota também, é o benefício que está tendo para nós aí, e sim vai fazer sempre para o bairro, certo? É muito importante isso aí. O prefeito Delvito Alves também falou sobre a importância das obras e também falou sobre as futuras obras que estão para começar em vários outros bairros. A administração está recapiando algumas ruas aqui do bairro, como nós deveremos fazer em outras partes da cidade, naturalmente, de agora em diante, né? Já que a nossa administração é bem planejada, bem organizada, né? Então nós estamos felizes aí por mais essa conquista. A empresa está dando aqui, hoje, mais um pontapé inicial para a segunda etapa dessa importante obra aqui para essa comunidade. Sem dúvida alguma, irá trazer grandes vantagens para essa população. Quem noticia obras da nossa administração somos nós, é o prefeito, juntamente com seu grupo, né? A população sabe muito bem quem são os grandes responsáveis pelas futuras obras que nós vamos, com certeza, anunciar ainda este ano e que vamos também concluir várias obras, além de grandes projetos, a favor de toda a comunidade unaiense.